Eu vou esbanjar, vou comprar um biscoito, acordar bem tarde, depois das oito, é isso aí, esse é o meu bref, hoje eu me demito, manda as favas o chefe. É assim, realmente o pagode do pobre que não precisa de muito para ser feliz, para fazer uma festa. É, rapaz, é, simple life, é o caminho, é o caminho da felicidade, né? E também um beijo para a madame e mim, reunião na minha casada, melhor coisa com a garotada, que também fez uma música sobre festa de aniversário, né, cara? É isso aí. Agora, o parabéns para você é muito louco, né, porque vai, parabéns para você, né, só que muitas felicidades, muitas horas devidas, bacana, né? Agora depois, é pique, é pique, é pique, é pique, não entendeu ainda? É pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é o quê? É pique, é hora, é pique, é hora. Rá, tim, bum, fulano, como assim, bicho? Rapaz, o cara devia estar muito doido quando ele inventou esse negócio aí, rapaz. Imagina, porque no mundo inteiro, parabéns e acima, nos Estados Unidos, acaba, nos outros países, acaba antes, acaba nos anos devido, acabou, imagina. Who will it be, who will it be, that quiabo's gonna marry, it will depend, it will depend, it will depend, it will depend se o Nico will want, Nico can't accept, she didn't decline, they head to song, and then they split away, she said yes. Por quê, né? É, it's big, it's big. Everything or nothing? Nothing. Everything. So how is it like? It's big. It's big. It's big, it's big, it's big. It's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time. Ray, Tim, bum, bang. Não tem o menor sentido, tá? Não tem sentido em qualquer coisa. Lá, 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 lá. Imagina, podia inventar uma nova parte pra isso, né? Podia, né? Tiveram dois filhinhos e depois se separou. Quando ele descia a escada, ele escorregou, rompeu o tendão e foi pro hospital. A enfermeira botou um soro na veia errada, ele teve uma infecção e foi para o SUS numa furada. Não sei, é uma história mesmo, né, pro casal. E teve a perna, ah, putada, ó, demorei, mas foi, ah, ah, ah. Isso aí, aí pediu uma marmelada. Festa surpresa, outra furadona, assim, festa surpresa, né? Ah, ainda mais quando você não tá esperando, você tá lá peladão, lá, que aí de repente chega todo mundo, assim, imagina? É verdade, rapaz. E a maioria das festas surpresas, você já sabe que vai ter festa surpresa, então você tem que fingir surpresa na festa surpresa, entendeu? Por exemplo, o teu aniversário tá chegando em casa, tua mulher assim, não, calma, não pode entrar ainda. Pera aí, espera um pouco aqui no corredor, pera aí. Alô, mas o que que foi, irmão? O que que foi, irmão? Deixa eu entrar. Aí você ouve pessoas dentro da sua casa correndo, a luz apaga, você fala, o que será isso? No dia do meu aniversário. Claro que é uma festa surpresa, né? Lógico, né? Imagina, por exemplo, se existisse festa surpresa pra animal também, imagina se rolasse uma festa surpresa aí pro nosso chinchila. Como é que ia ser esse negócio? Ah, rapaz, ia ser muito doido, né, rapaz? Ih, rapaz. Ih, rapaz, é o aniversário do chinchila, rapaz. Que doideira, a gente esqueceu. Bom, gente, é isso aí, o 15 Minutos vai ficando por aqui, passa uma festa surpresa pro seu animal de estimação também, que ele com certeza vai se amarrar. É isso aí, gente. Zizerazio, 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 Zizerazio-PC. Quer Nicaninha? Que é Nicaninha? O que é Nicaninha? Qual é o seu? Calma, fiado? São bichinhos, fiado. Calma, fiado. Vai roubar minha Nicaninha. Ah, ele tá chorando. Vai roubar minha Nicaninha? Não chora. Transcrição e Legendas Pedro Negri